Oi, oi, aqui é a Maíra, bem-vindos a mais um dia de VEDA Hoje estou aqui com essa pessoa maravilhosa Olá, galera! Vitor Martins do canal, Vitor Martins Eu mesmo! E hoje nós vamos fazer o desafio do título invertido Então, boa sorte, que vença o melhor Que sou eu, no caso, também Quem perder vai ter que fazer uma dança Sério? Não Tá, então a ideia é que cada um escolha o título de um livro E aí a gente vai usar aqui um app bem bacana Chamado Voice Reverser E aí a gente fala o título sem o outro ouvir E aí a outra pessoa tem que ouvir o título ao contrário E tentar descobrir de que livro está falando Sim, a pessoa pode usar o recurso de tentar repetir a palavra ao contrário Isso Gravar e botar ao contrário de novo Olha que meta E aí tentar ali pegar uma pista do que pode ser aquele livro Vai ser o quê? Cinco tentativas pra descobrir? Ai, você está querendo colocar muita Gênero É muito difícil ser amiga dessa menina Ela é muito corretiva A própria Mônica Gênero Totalmente Eu vou falar pra lá, então Pera aí Tá, eu vou ficar Pronto, gente Pelo amor de Deus, vamos lá Pronto, gente, está gravado Que livro é esse? Isso nem é Os garotos corpos? Não Gente, tá muito fácil porque eu não tô conseguindo Eu tô ouvindo, você quer ouvir aqui de novo e tentar gravar de novo? Quero Nossa, jura essa coisa Isso lógico que não valeu Mas olha que gostoso Ai meu Deus, vai Eu vou te sacanear agora, por isso Vamos lá Agora não te sacanear Não estou ouvindo Foi? Foi Os dois mundos já estão juntos? Gente, eu só tô me sentindo muito burro Vai ficar muito ruim esse vídeo Tinha uma coisa assustada E é muito nada pra tirar o dedo no livro Ovelha, a memória de um pastor aqui Caraca Prazer E eu fui bonzinho com ela Falei, vou colocar um livrinho de ninguém Que ela gosta muito Agora vamos ver Agora vamos lá, tá bom É minha vez Estou de volta Ai meu Deus Ficou uma posta Ficou uma bosta esse Uma chama entre as cinzas Arrasou! Olha de meio que eu fico feliz pela vitória dela. Que louco, hein? Ah, Lirazuzu Lirio! Ah, esse é até de primeira! Vamos agora para o round final, que me dá chances ou de matar ou de perder pra sempre. Aí se empatar, aí a gente faz Lirazuzu Lirio. Vai! Vamos lá! What? Vai de novo! Nossa! Não parece em nada! Deseo cá! Ah, a primeira palavra do livro já... Já começou a fazer sentido. Tem um artigo... Já sei. Já sei. A coisa incrível. É incrível o que tu fala? Não. O que aconteceu com o Barnaby Brockett? É incrível o que aconteceu com ele? Ele é abandonado pela própria família? É incrível! Terrível! A coisa terrível que aconteceu com o Barnaby Brockett. Esse livro é maravilhoso. Acertei! Acertei! Gente do céu! E ela acertou no truque, falando tipo, meia palavra. Acertei, desculpa. Pronto. Foi? Foi. Vamos lá, vai. Eu acho que você ia falar um grandão pra mim. Unheighting autopsio. Os motores milharam. Os motores tem pé! A gente tem uma história com esse livro, gente. A gente tem uma história com esse livro, gente. Nossa amizade começou assim. Ali. Não tivemos um vencedor hoje? Não, tivemos você. Não, não. Empatou. Empatou de novo. Mas é assim, não foi a vida. Essa é uma grande parte. É importante que na amizade não tem vencedores. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto nós aqui. Talvez não. Pra gente foi legal. Foi bem legal. Se vocês não se inscreveram ainda, impossível, nesse canal dessa pessoa maravilhosa. É isso, meu canal. Estará aqui em cima nos cards. Nesse rosto maravilhoso. Que além de falar sobre livros incríveis, ele também faz ilustrações maravilhosas. Uma boa leitura pra todos vocês. E até mais. Tchau, tchau.